As 1.200 sacas foram distribuídas pelo Poder Executivo de Coronel Vivida através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar aos Produtores. O sindicato, desde o mês de janeiro, vem na busca dessa distribuição de sementes, a qual foi uma luta muito grande junto com a Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura. A entrega faz parte do programa de distribuição de sementes de pastagens criado neste ano em Coronel Vivida através de uma lei municipal e tem como parceiros a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e o Instituto de Desenvolvimento Rural, com o intuito de amenizar os prejuízos causados pela última estiagem, que atingiu inúmeras famílias de agricultores do município. É uma ajuda muito boa que a gente ganha, porque hoje o custo para a gente que trabalha com leite está muito alto e fui beneficiado e agradeço a ajuda, o sindicato, o pessoal que colaboraram a ajudar a mãe. André é um dos produtores que contabiliza prejuízos devido à estiagem. A perca ali foi grande, era dois alqueiros de milho e o custo é bastante alto para a gente fazer o plantio, mas é lido que segue. Tentamos ir esperançoso para o próximo verão que chova bem, que corra bem a chuva, para a gente poder trabalhar bem. A gente vê o agricultor recebendo essas sementes, plantando essas sementes, como é bom você poder ajudar esse agricultor que teve tanta perda devido à estiagem que teve.